Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália Dilma Roça no Meu Coração. Tô aqui terminando de embalar os ovos para fazer o envio. Amanhã é dia 17, segunda-feira, fazer vídeo de ovos férteis e falar para vocês, mostrar, chegando lá o prêmio da nossa rifa, de uma das nossas rifas, da chocadeira Julie. Para quem não sabe, a Julie é fabricada pela Shockmaster, que faz o modelo Julie, existem outros modelos, e a Julie 70 é a nossa rifa, que a gente faz o ano inteiro, e aí saiu lá para o Wellington, que recebeu a chocadeira nova, na caixa, com garantia, com nota fiscal, não pagou frete, faz parte da nossa rifa, pelo valor bem acessível, ele comprou, ganhou, ele falou que nunca tinha ganho nada, então comprou a rifa, arriscou, ganhou. Então isso é muito importante, uma forma de adquirir ovos, também, aqui da nossa criação, que trabalhamos com ovos férteis, que envio para todo o Brasil por Sedex. Lembrando que a gente também tem a rifa de ovos férteis, como a gente está aqui tirando, quentinho nascendo lá, a gente usa a chocadeira para tirar matrizes, e também o uso para a venda do excedente, mas a gente tira mais para poder refazer matrizes do que para vender, porque a nossa região não tem a procura de aves ornamentais, né? Está aqui, graças a Deus, saíram direitinho na casca, depois eu guardo a casca para fazer farinha de calço, como já mostrei para vocês, e vamos lá ver o Wellington recebendo a sua chocadeira. Aproveitando, deixe a sua curtida aí, seu joinha, se inscreve para ajudar nosso canal, e vem novidade por aí. Pessoal do grupo Chocadeira Juli 70, meu nome é Wellington Alves Rosa, sou de Araguari, Minas Gerais, é uma cidade aqui pertinho de Uberlândia, e eu venho aqui fazer esse vídeo para mostrar a minha satisfação e a minha alegria em poder ter sido contemplado nesse grupo, com a chocadeira Juli 70. Veio direitinho, como vocês podem ver aqui, dá um sumo para mim aqui, está lacrada a caixa, veio arrumadinho, veio no meu nome, e veio com os dados tudo aqui do meu nome, e aqui a nota fiscal dela, também no meu nome, muito bem organizado pela pessoa da Natália, que está de parabéns. A Natália aí na sua transparência com a RIF, para mim foi motivo de grande surpresa, devido a um grande presente para um curso tão em conta. Então agradeço demais a Natália aí pela seriedade desse grupo, por ter mantido essa transparência com os demais, e agradeço também a cada um, porque se eu estou ganhando esse presente aqui hoje, é porque cada um colaborou e contribuiu para que essa felicidade viesse para mim. Então eu recomendo a todos, vou divulgar esse vídeo da Natália para tantos outros, que ainda não participam do grupo, para que possam participar da RIF dela, pela transparência que ela demonstra aqui, com o prêmio, né, e recomendo que cada um de vocês não desista, né, insista na verdade, porque mais cedo ou mais tarde, vocês vão acabar se eclodindo de felicidade, tá bom? Então vamos abrir ela aqui para a gente ver como que fica, e para mim é surpresa, como vai ser a beleza desse prêmio. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado, Natália, por isso, e eu vou continuar firme no grupo. Então é isso, meus amigos, gostaria de agradecer a confiança de todos que participam das nossas RIFAs, tanto de ovos férteis, né, que a gente trabalha, esse aqui foi comprado, vai para o Rio de Janeiro, e esse aqui vai para a Bahia, porém a gente também tem RIFA de ovos férteis, como eu falei para vocês, e também a RIFA da Chocadeira de Uli 70. Essa que eu uso é de 120 ovos, acabei de colocar na outra também, tem a raça que a gente está trazendo aí nova, então coloquei na outra, né, para a gente fazer separação dos pintinhos. Então, se você quiser essa oportunidade de participar da RIFA de ovos férteis e da Chocadeira, aqui na descrição tem o link, é só clicar que vai para o grupo do WhatsApp, se você quiser comprar ovos férteis, também tem um link, um número aqui, manda mensagem no WhatsApp, que a gente conversa, manda a lista e faz orçamentos, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau!